Como é que vai explicar pra você que ama, que tem essa visão do filme, essa visão de toda a história e tá magoado? Eu estou triste, magoado, aporrecido, não quero mais você, não vou te dar flores, não quero te dar uma caixa de bombom, você me magoou, você partiu meu coração. Pô, cara! Deixa eu falar uma coisa, não quero te defender, não, não quero, mas quando você imagina alguma coisa na sua cabeça e aí quando você vê um filme ou quando a história segue um caminho diferente, aí você não gosta porque afinal o que estava na sua cabeça não é aquilo. Assim como todo mundo que imaginou alguma coisa e chega no filme e não é aquilo, cara, desculpa, não é culpa do filme isso, é culpa sua que você imaginou um negócio que não era pra ser. Se passaram 30 anos, você não sabe o que o cara passou nesses 30 anos, de repente, 30 anos depois ele existiu. Só que, cara, ele fez uma merda sem precedentes e ele não vai querer corrigir essa falha? Ele vai deixar pra lá? Como assim? Eu faço uma besteira grande e as consequências dessas besteiras eu não vou nem tentar resolver? Vocês que se virem aí... Não tô querendo dizer que você tá errado de pensar assim, porque, de repente, talvez o filme fosse o melhor se fosse por esse caminho. Só que o filme não foi por esse caminho. É uma pena. Não tô querendo dizer que você tá errado de pensar assim, porque eu não sei.